Chamo-me Vítor Duarte, sou natural de Lisboa, mais propriamente do Bairro da Liberdade, da freguesia atual de Campo Lídio. Antes era a freguesia de São Sebastião da Pedreira. Vivo em Hados Negros do Conselho de Óbidos, vai para 21 anos e gosto muito de viver aqui nesta aldeia. Sou um marginal, sou um ser pensante, sigo o meu próprio caminho, não nego manobrar do meu raciocínio, não aceito a tendência dominante. Sou um marginal, para mim é bom, não faz mal. Marginal de mim não sou, ai daqueles que vivem no corral. Nada aprendi desse rebanho, recuso-me ser desse tamanho, orgulho-me do meu próprio ranho. Se ser um tacanho é natural, então o meu destino é ser um marginal. O gosto pela poesia começou quando eu estive na Guerra do Ultramar, em Moçambique, portanto enviando uns versos para o que é hoje a minha esposa. Mais tarde, já aqui em Óbidos, frequentando a Universidade Sénior das Caldas da Rainha, tomei-lhe mais o gosto, acentuou-se ainda mais o gosto pela poesia, ao frequentar aulas de literatura, do qual incluía muito, mas mesmo muito, poesia, poetas, e aí o meu gosto pela poesia, e comecei então a escrever poemas, a ler poesia, e adoro poesia. Tchau! 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 Tchau!